Fala meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 10 de 8 de 2023 eu trago oportunidades aí pra você que a motorista está em busca de uma nova oportunidade. Então vamos lá eu estou aqui com a empresa RN Logística que está com vagas aí para motorista e ela pede esses seguintes requisitos aí habilitação categoria E, certificado MOP atualizado ter trabalhado com entregas e disponibilidade para viagens Se você não tem um curso do MOP ainda, sempre eu deixo aqui na descrição a central do caminhão, que é parceiro do nosso canal. É só clicar no link aí, você vai ser redirecionado aí pro WhatsApp. Lá você vai negociar quais dias que você quer fazer o curso do MOP, que é 100% online e também a forma de pagamento. Tá bom? Então vamos lá O local da vaga aí da empresa RN Logística é pra cidade de Cajamar São Paulo e também Guarulhos. Se você mora em uma dessas duas cidades ou nas proximidades, basta você enviar o currículo para recrutamentoeseleção.tnlogistica.com.br Ou entre em contato pelo telefone que é 11 947 32 6513 No assunto do e-mail ou se você for mandar lá no WhatsApp, só bota lá deseja pra vaga de motorista carreteiro. Beleza? A próxima vaga que eu trago pra vocês aqui é na empresa SH Log Ela também está com vagas aí pra motorista carreteiro Então vamos lá As atividades são Realizar viagens em todo o Brasil Efetuar coletas e entregas e transferências de cargas Manter comunicação constante com a equipe de logística Os requisitos são Você precisa possuir habilitação categoria E Também ter o custo do MOP Eu sempre falo quem não tem o custo do MOP Está perdendo várias oportunidades aí Experiência comprovada em viagens de nível Brasil E conhecimento em rastreador e de veículos Onisat Será um diferencial Os benefícios que a empresa oferece que estão muitos Salário compatível com função Diárias de viagem Ajuda de custo Vale de transporte Tipo corporativo Prêmio por média Seguro de vida Convênio farmácia Participação dos lucros E também uma jornada Flexível Essa vaga está disponível para a cidade também De Guarulhos Tá? Mas eu sempre falo aqui Se você tem disponibilidade de trocar de cidade Ou de estado Só deixar essa observação lá no currículo Tá bom? Olha só Os interessados devem entrar em contato Pelo telefone 11 981880134 Tá bom? Basta você enviar o seu currículo E aguardar aí a resposta da empresa Eu acredito que esse número também é um WhatsApp Tá bom? É só adicionar na sua agenda aí E mandar o currículo e aguardar a resposta da empresa Beleza? Então é isso galera Se você ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreve aí Se você já é inscrito Deixa seu like E também compartilha esse vídeo aí nos grupos Será muito bem-vindo aí a essa divulgação Tá bom? Eu desejo para vocês uma boa sorte E até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau 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 Tchau